E aí, família! E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, o novo trailer do Matrix, gurisadinha! Trailer do Matrix, aqui de Barça Grande para o mundo, para de Cuiabá, de Mato Grosso para o mundo. Vamos lá, assistir o Creep do Matrix, Creep não, trailer! E vamos lá. Ó, esse aqui não parece, mas vai ser um podcast faixa marrom. Uma conversa com alunos e alunas da Fórmula de Anossalédia que fizeram 100 mil reais em 7 dias, o alfabicado. Esse cara aqui, ah, vai catar coquinho, viado. Desculpa. Tô aliviado, não sou homofóbico não. Tá aqui, tem dois. Woohoo! Thomas, you seem particularly triggered right now, can you tell me what happened? I've had dreams that weren't just dreams. Uh, tá aqui, para o fulho que do aqui. Oh, my crazy. Oh, my crazy. Ah, shit! Here we go, aqui. Oh, ah! Oh, ah! Thomas, you seem particularly triggered right now, can you tell me what happened? I've had dreams that weren't just dreams. Am I crazy? We don't use that word in here. One pill makes you larger, and one pill makes you small. And the ones that mother gives you don't do anything at all. Go ask Alice, when she's told me to fall. Time to fly. And if you don't want me chasing her, if you want the truth to you, you're going to have to fly me. The only thing that matters to you is still here. I know it's why you're still fighting, and why you will never give up. You don't know me. No? Ah, meu Deus, aquele ninho, aquele ninho, velho, aquele ninho que voava, que nós vimos... Uh, Rafa, filha da mãe. Caramba, meu, ela é esse ano, 2021, em dezembro. Uh, a dancinha da Maria Braga. Essa é a hora que o meu ninho tá gostando, Pauva. Caramba, rapa. Depois de todos esses anos, de voltar para onde tudo começou, voltar para a Matrix. Voltando para a Matrix! Voltando para a Matrix! Voltando para a Matrix! Até mais, até o próximo vídeo! Obrigado que eu estou envolvendo com a Matrix!